Música Olá, se você tem um bichinho de estimação, precisa saber que os animais têm direitos assegurados. Existe inclusive um protocolo internacional de proteção. Você vai conhecer a partir de agora aqui no Repórter Justiça, além das leis, as diferenças entre animais silvestres e exóticos. Tem coruja, cobra e até furão. Música A necessidade de se estabelecer normas a serem seguidas pelo homem em relação aos animais está baseada em um dos princípios de que o reconhecimento por parte da espécie humana do direito à existência das outras espécies constitui o fundamento da coexistência das espécies no planeta. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978, completou 37 anos. São 14 artigos, dentre os quais, o artigo 1º. Ele dispõe sobre o direito à existência de qualquer animal. Os demais tratam da proteção dada pelo homem, inclusive contra maus tratos e a morte sem dor. Aos animais que trabalham deve ser garantido o repouso. E a morte de qualquer ser vivo sem necessidade é um delito contra a vida. E quando você se aproxima dos animais, percebe que essas adoráveis criaturas podem ensinar muito ao ser humano. A amizade, a docilidade, o afeto. Impossível ficar indiferente ao amor incondicional já mostrado na literatura e nos filmes do cão com o homem, por exemplo. Mas não são só os convencionais de estimação que demonstram isso. Napoleão, um porquinho da Índia, foi comprado pela família de João Pedro em um pet shop. Para adquirir o bichinho, não há necessidade de licença do órgão ambiental. A gente mora em apartamento e eles queriam outro animal, queriam um gato ou um cachorro. Aí pesquisaram na internet e escolheram, optaram pelo porquinho da Índia, que é mais dócil, mais fácil de lidar. O animalzinho é dócil, interage, é incapaz de morder, mas requer cuidados. Em Napoleão, que divide a casinha com um bichinho da mesma espécie, foi descoberta uma sarna. Na verdade, foi quando os dois brigaram, aí fez tipo um machucadinho. A gente levou para ele analisar, para ele ver, aí viu que tinha sarna. Esse aqui é o Napoleão. Ele tem uma raça, uma subespécie, digamos assim, que faz com que esse pelo fique bagunçado dessa maneira. E o Napoleão, ele estava passando por um problema de sarna, que é comum nesses indivíduos. Lembrando que essa sarna, ela não é capaz de acometer o ser humano. É uma sarna específica deles. Está na hora do remédio, é a injeção. Olha o João Pedro como fica agoniado. Pronto, problema resolvido. Os donos de Napoleão vieram ao lugar certo. É porque o veterinário Rodrigo Rabelo, que não trata cães e gatos, é um especialista em animais silvestres e exóticos. Basicamente, o animal silvestre a gente caracteriza como um animal que ocorre no nosso país. Então, no caso, a jiboia, a própria coruja e alguns outros animais que ocorrem na nossa fauna natural aqui no Brasil. Animal exótico a gente considera um animal que venha de fora do nosso país. A jiboia amazônica Hellboy, de um ano de idade, é uma das espécies de serpente mais criadas legalmente no Brasil. Existe até uma fila de espera de atendimento de dois anos do maior criador credenciado pelo Ibama para se comprar o filhote de uma cobra dessas, que pode custar R$ 2 mil. O microchip, do tamanho de um grão de arroz, implantado sobre a pele, tem todas as informações de certificação de origem do animal e pode ser lido com esse scanner. O número de registro tem que bater com o número impresso na nota fiscal de compra. O dono é o servidor público Gessé de Oliveira, que também cria Edviges, um macho do exemplar conhecido popularmente como coruja de igreja. A gente quer fugir um pouco do cão e do gato, que a galera costuma ter mais aqui em Brasília. Desde criança a gente gosta mais de bicho diferente, de ave, de serpente, de réptil. A gente tem que ter muita atenção para ele e com o tempo a gente acostuma o bicho na nossa casa, tem o horário dele, tem o passeio, tem o treinamento, tem a alimentação e ele reconhece as pessoas que tratam ele, então é um bicho bem interessante. A legislação prevê que a criação da ave também deve ser autorizada. Edviges tem uma anilha com inscrições codificadas com todas as características dela. É dócil, se alimenta de ratinhos e adora brincar com o dono, até na hora da entrevista. Tirar alguma coisa que pode machucar o animal, que seja uma escada, um armário, um móvel que venha machucar ele, para ele não, às vezes a gente não está observando 100% do tempo, ele não se machucar. E limpeza também. Ele está se divertindo com você. Ele está conhecendo aqui. A ausência de cuidados com os animais é considerada maus tratos. No Brasil, a Constituição Federal, no artigo 225, inciso 7, prevê proteção contra práticas que provoquem a extinção de espécies e crueldade com os animais. Mas não é só. O Decreto-Lei 24.645, de 1934, tem um rol extenso referente ao que se considera maus tratos aos animais. Dentre eles, manter os bichos sem higiene, abandonar animais, estejam eles saudáveis ou doentes, transportá-los de forma inadequada e até a engorda mecânica de aves. Aí estão o macho Jimmy, de 3 anos, e a fêmea Brune, de 4. Vivem no máximo 8 anos. São os ferrites, também conhecidos como furões. Bichos dorminhocos, dormem 17 horas por dia. Mas nas 7 horas que ficam acordados, são bagunceiros e divertidos. E uma curiosidade é que dormem a um simples estímulo. Eles têm um negócio legal, que é um estímulo vagal aqui atrás do pescoço. Ocorre um estímulo nervo vago, onde ele entra num processo de sono bem profundo. Você pode avaliar o animal inteiro nesse estímulo. Ele boceja e dorme na hora. Tá dormindo. Você pode fazer o que você quiser. Um desavisado pode até imaginar que ele tá morto. Pois é, esse aqui é um estímulo vagal normal. A gente faz pra cortar a unha, pra poder escutar, avaliar o animal. Tirou a mão do local correto, ele acorda e tá tudo certo. Adoram crianças e animam qualquer casa. Comem ração especial e devem ser vacinados porque podem ser acometidos por doenças comuns aos cães. São animais exóticos, muito dóceis. Esse aqui são animais, são musterílios, né? Eles são da família da lontra e da ariranha. Esses indivíduos aqui não ocorrem no Brasil. Logo, são animais exóticos, não é isso? Eles vêm dos Estados Unidos. E como são animais extremamente rústicos e de fácil reprodução, é obrigatório pela nossa legislação que esse animal já venha castrado, tanto o macho quanto a fêmea, microchipado, eles têm microchips aqui na altura do pescoço, e já vem com uma tatuagem na orelha também, dois pontinhos, ó, tatuados. Isso tudo para dar a certificação de origem, que ele está dentro dos parâmetros que a nossa legislação ambiental pede. Quem tiver interesse em comercializar ou até adquirir animais silvestres ou exóticos, deve procurar o IBAMA, porque existem várias normas e vários requisitos a serem preenchidos. A ideia realmente é dificultar o comércio, né? Para não... Para preservar a fauna mesmo. Olha o tamanho de Samael, a jiboia de seis anos da mesma espécie da que mostramos antes. Ela é pesada, tem 15 quilos. É de manejo simples. Chega a comer uma vez por mês. Mas se ficar estressada, pode adoecer. Para criar um bicho assim, é preciso estar certo da escolha. Bom, a primeira coisa é procurar um pouco, saber um pouco a respeito do animal, né? Aquelas questões da biologia, da fisiologia, o que ela vai precisar ter em casa para poder receber um animalzinho desse em boas condições de manejo. Sabendo disso, ela adquire o animal de um criadouro comercial legalizado pelo IBAMA. O criadouro vai mandar esse animal até o proprietário, ela vai receber em casa esse animal. E o primeiro passo é levar um veterinário especialista para que avalie e veja se está tudo de acordo em relação à saúde do indivíduo. A partir disso, é só fazer a manutenção diária e a convivência natural com ele. Rodrigo faz um trabalho ambiental para aproximar as pessoas desses bichos, acabar com o preconceito que alguns têm e para provar que esses animais podem se tornar mesmo de estimação. Por isso, eu decidi dar um abraço em Samael. Agora, preste atenção ao recado do IBAMA em relação a ter um animal silvestre, como este, em casa. O caso da cobra, ela é proibida ter em casa desde 2002. Quem tem hoje está ilegal ou é um criador registrado no IBAMA ou no órgão estadual. Porque hoje, com a Lei Complementar 140, quem autoriza os criadores desde 2011 são os órgãos estaduais de meio ambiente. O IBAMA também autoriza os criadores de anos de 2011. E quem tem animal em casa hoje, sem ser cobra, maioria dos répteis são proibidos, né? Quem tem hoje em casa, por exemplo, um papagaio com origem, com nota legal e tudo, ele pode ter, esse animal pode criar, que é um animal riúdo de um criador comercial, um animal que foi nascido em cativeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí